Para, 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 pode parar, esse não é o beat certo, sei que você faz melhor Vem pro fluxo de rua, sem espaço para passar Vamos porcorrendo o beco que eu te boto pra mamar Amo porcumando o beco que eu te bato pra mamar Vem pro fluxo de rua sem espaço pra passar Amo porcumando o beco que eu te bato pra mamar É o B, é o Beat, morra Botaria aqui no baile todo mundo de copal Botaria aqui no baile todo mundo de copal Opeibar de serequinha, opeibar de serecal Vem pro fluxo de rua, sem espaço pra passar Vem pro fluxo de rua, sem espaço pra passar Vamos pôr correndo o beco, que eu te boto pra mamar Vem pro fluxo de rua, sem espaço pra passar Vamos pôr correndo o beco, que eu te boto pra mamar Vem pro fluxo de rua, que eu te boto pra mamar É o B, é o Beat, morra É o B, é o Beat, morra Vem pro fluxo de rua, que eu te boto pra mamar E aí, cara E aí